Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, inscreve no canal, e também se puder compartilhar nas redes sociais o nosso canal, será muito, muito bem-vindo. Seguinte, chegou segunda-feira, vamos fazer aquela velha passagem em todos os NPCs, pra ver o que tem à disposição aí no nosso Warframe, tá? E um feliz carnaval, pra quem gosta de carnaval aí, né? Então hoje é um feriadão, e vamos dar uma olhadinha ali com bastante calma. Seguinte, bom, antes de mais nada, tá? Lembrando, né, que você vai ter que farmar essência de aço. Aqui, ó, essência de aço, tá? Essência de aço, você cai, com essa caída, depois você libera todos os planetas, você fizer as missões da Aleman, jornada da Aleman, também fazer nova guerra, e aí vai, belezinha? Então a gente vai aqui, ó, no sindicato neutro, aqui em cima, tá vendo, ó, diversos, temos aqui, ó, com clave neutro, belezinha? Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui, nem olhei direito. Isso aqui, gente, já pega bastante, tô com 3 mil, hein, já tinha bastante. Mas é bom estoque. Isso aqui a gente farma muito assim, onde eu farmo bastante esses de aço, deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem. Geralmente, tá? Geralmente é o seguinte, aqui, ó. Vai ter essa chavinha, certo? Gente, é todas as missões de todos os planetas, tá? Bem simples. Clica aqui em cima em alertas, tá? Depois que tiver, aparece, pra você, arbitragem, Se você clicar em arbitragem, aparece do lado aqui, assim, ó, Ah, falta fazer tal coisa, né, liberar com tal jornada e tal, belezinha? E aí eu faço muito aqui, ó. Eu gosto de fazer aqui, Yane, sobrevivência. Aí fica uma hora, uma hora e meia, e depois eu saio, tá? Isso no modo aço, tá? Belezinha? E aí eu pego esses de aço lá. Ou também, uma outra dica também, pra poder ajudar aqui, ó. Depois que tiver essa chavinha aqui, com o Tenchim, Vai ter essas missõezinhas daqui, ó. Tá? Aí vem cada 10 aqui, vem 5, esses de aço. Belezinha? Ó. Então, a gente voltando aqui, Vamos ver o que tem interessante aqui no Tenchim. Eu vou voltar a farmar aqui. Agora eu tô fazendo um farm de essência vitos. Mas aí é que eu vou voltar a farmar um pouquinho. Eu gosto de deixar uns 5 mil. Agora, na conta verde, tá ruim, rapaz. Na conta verde, tá... Tá pouco, rapaz. Pouquinho mesmo. Eu vi lá, tinha 200 só. Eu falei, ixi... Vou ter que dar um farm aqui. Deixa eu tirar essa caixinha de texto aqui de cima. Então, aqui a gente troca esse de aço. E é nele que você habilita o Percurso de Aço também, tá, gente? Vamos ver aqui. Ó, honra do Percurso de Aço. O que tem interessante dessa semana? Cara, tá fraco, hein? Só isso? Só veio isso? Ué, você viu curva? 50 mil curvas por 50... É isso, né? 50 mil curvas vale a pena, gente. Não tá ruim, não. Mas como eu tenho bastante curva, eu vou passar mais. Vale a pena aqui, tá? Aí eu vou comprar só o decodifador de Riven. Isso aqui ajuda você a abrir Rivens ruins. Assim, Rivens ruins, tá, né? Rivens que são meio chatos de abrir. Você pode estar usando isso também, tá? E demais, eu conselho você também pegar essa efêmera aqui, que é bacaninha. Eu achei legal essa efêmera aqui, ó. Tá? É bem simplesinha. Custa só 3 essências de aço. Tá? Então vamos deixar nosso... Tenchinha aqui. É, veio só nessas curvas, né? Falando em curva, e eu vou fazer o quê? Eu vou lá na terra, tá? Vai ter aqui, ó. Isso aqui você não pode deixar passar isso aqui não, tá? E toda semana tem dois Rivens grátis. Quase grátis, tá? Tem aqui, ó. Uma Vigia de Ferro. Isso aqui libera, a partir do momento que você fizer a jornada, o Corrente de Reros, tá? Deixa eu tirar do aço aqui. Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar fragmentos de Rivens, tá? Fragmentos de Rivens por Rivens. Eu falei desse aço? Sei lá. Bom, esquece o que eu falei antes. Fragmentos de Rivens, isso aqui, ó. Deixa eu apertar isso aqui lá. Isso aqui, ó. A gente vai trocar nesse NPC. Fragmentos... Fragmento Riven, tá? E isso aqui já não precisa ser no piso de aço, tá, gente? Cai bastante em vários lugares. Fez uma missãozinha mais longa. Ou até mesmo uma missão rápida. Mas, geralmente, uma missão de escavação. Defesa, sobrevivência. Acaba caindo bastante. Bastante assim, né? E isso também influencia... O pessoal perguntou. Bônus de dobro de recurso? Influencia nisso aí? Influencia. Vai cair o dobro. Belezinha? Geralmente você gasta só 30, tá? Na semana. O Paladino aqui, ó. Eu troco... Cada um desses aqui são 10. E mais as curvas. Tá? Então a gente vai trocar aqui por um Riven aleatório. Então, ó. 10 fragmentos de Rivens por um Riven aleatório. Tá, ó. Culpa-corpo. Legal. E aqui vamos trocar por mais um. Veio... Culpa-corpo. Dois culpa-corpo. Tá? Não tem como comprar mais, tá? Aproveita aqui, ó. Já compra isso aqui também, ó. Tá? Que já são os seus... Os seus... Suas curvas. Tá? 35 mil curvas. Tem lá que tem 50? Oi? Tem 85 mil curvas à disposição. Tá? Uma semaninha aqui. Depois não tem mais o que voltar aqui. Tá? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu aproveitar que tá aqui também. Eu vou lá no dormitório de Duveri. Pra isso tem que ter Garra de Patos. Eu vou falar Garra de Patos, que é outro nome, tá? Mais isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui em cima temos o que? Ó. Duveri. Certo? Em Duveri, você vai formar isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Que são essas... Garra... Falaram como... Falaram nomes canho pra mim, meu cabalho. Garra de... Pefus? Pefus? Sei lá. Eu vou chamar Garra de Patos, que é mais fácil, tá? Matou o Boss, você pega 10 Garra de Patos. Belezinha? Fazendo no normal. Se fizer no aço, né? No Steel Path, né? Se fizer no... No Steel Path, você fala 15. Belezinha? É só matar o Boss final aqui. Geralmente eu pego isso aqui... É que eu gosto de fazer um farmzinho lá, né? Eu fico meia horinha. Eu vou... Mato os bichos lá. Aí quando eu tô mais forte, tô com meio de vida. Mais ou menos. Aí eu vou meia horinha. Dou uma pescaria, pego algumas coisinhas lá. E eu acabo fazendo isso aqui, tá? Bom, a gente vai aqui nos dormitórios. Nos dormitórios, depois que você farmou o Garra de Patos, é aqui que você troca os seus itens. E aqui também se forma o Colervo. Tá? Forma o Colervo. Vai pegar umas moedinhas também das Corujinhas. E aí tem uns três cois pra você trocar aqui. E aí a gente vai ver o que tem interessante pra quem tá farmando aí. O bom, gente, tá? Que você não precisa ser forte não, tá? Só você fazer lá, você vai dar pra fazer sozinho. Bom, a gente vai falar com esse LPC aqui, ó. Tá? Acrites. Acrites. Vem mercadorias, tá? Que tem um interessante... Opa, óbvio. Legal, hein? Um reator. Tá? Usa 20 Garra de Patos. Seguinte. Se você fizer meia horinha... Aqui dá pra ganhar uma hora. Faz meia horinha ali, ó. Você dá uma farmadinha, né? Dá pra fazer mais rápido, gente. Mas tô dando só que... Em meia horinha você pega 10 Garra de Patos aqui, ó. Uma horinha você pega o reator. Você vai duplicar a capacidade de mods do seu Warframe ou do seu seguidor. E aqui pra você colocar no seu Warframe também, ó. Adaptador Exílios. Tá bom também. Tá? Duas horinhas se forma aqui, ó. Tá fazendo menos, tá? Eu tô exagerando aqui, mas faz duas horinhas. Aproveita também aqui, ó. Tem os Rivens. Ah, gente, ó. Você tem uma semana, né? Uma semaninha. Faz uma horinha aqui, ó. Pega o reator. Aí amanhã faz mais uma horinha. Pega aqui e tal. Você pega aqui, ó. Vídeo legal. Dois Rivens, tá? Também o seu reator e também o seu adaptador Exílios. Legal, né? O restante aqui... Não vale a pena não, tá? É, isso aqui não... Não vale a pena. Três saldoros aqui, hein? Galera, sai para nada disso aqui, tá? Então aproveita aqui, ó. Beleza? Ixi, show de bola, tá? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver agora os nossos cristais... Não, os fragmentos de Arconte. Eu sei o Smec que é uma cristal, cara. Fragmentos de Arconte. Se eu falar cristal de Arconte, já pensa que são os negócios lá, tá? Bacana, assim, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai fazer acampamento peregrino. Ó, só vou fazer um resuminho para vocês, gente, ó. Sobre umas coisinhas, tá? Para liberar o percurso de aço, o que é necessário que você fazer? Você vai... Ó, libera o seguinte. Você vai ter que fazer até aqui embaixo, ó. Você tem que liberar a nova guerra, tá? Você tem que fazer Zaniman. E você tem que fazer isso com uma paredes. Sem esses três aqui, liberado, tá? Você não pode fazer mais os percurso de aço, tá? E é bem simples. Lá você vai ver que se aquele curso aqui, ó. Fez as três missõezinhas lá, ele mostra para você aqui, ó. Lembrando que tem que ver todas as missões, sabe? 250 missão, mais ou menos, tá? Não tem jeito. Bom, vamos voltar aqui. Fez a nova guerra. Você vai fazer também a missãozinha com o Kau, tá? O destruidor de véus. Vai liberar o acampamento peregrino. É nele que a gente vai fazer o quê? Uma missõezinhas. E você vai ter que upar ele. Na verdade, você vai toda semana criar uma missãozinha com o Kau. Se você estiver começando a jogar agora. Você vai estar subindo esse level aqui, ó. Vamos lá, lá fora. Esse acampamento aqui só libera depois que você fizer nova guerra, tá, gente? Tá, então vai ter o quê aqui? Teremos o Kau, certo? E teremos aqui o Tipper, tá? O Tipper só libera depois que você liberar o Kau e fizer uma missãozinha nele aqui, tá? Ó. A missãozinha que vai me dar hoje aqui, eu vou dropar o quê? Vou dropar isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Provisões. Tá, então aqui é a missãozinha aqui com o nosso Kau. Hum. Tá. É que tem que fazer 15 minutinhos. Essa missãozinha aqui eu acho meio difícil fazer 15 minutos. Mas tudo bem. Fez a missãozinha com o Kau. Então, você dropa as provisões. E o Tipper aqui, ó. Automaticamente, aqui, você vem aqui embaixo, ó. Mercadorias. Treta aí, lá. Aqui seria o sindicato dele, certo? Isso aqui sobe assim que você fizer a missãozinha com o Kau. Toda semana você vai subindo um level com ele aqui. Então são 5 semanas, tá? E aí você vai ter o quê? Um Cristal Autic grátis, ó. Mas de aspa, né? Pega as suas provisões e compra aqui, ó. Direto. Tá, comprou. Beleza? Comprou o Fragmento de Arconte, ó. Até subiu aqui. Tá? E aí tem isso aqui também que eu acho legal. Você pode colocar, ó. Que é uma efêmera. Aí quando você instalar os Fragmentos de Arconte do seu personagem, fica visível. Eu gosto de colocar isso aqui. Tá? Bom. O que mais temos aqui também interessante? Aqui, ó. Você pode vir aqui. Com esse NPC. Ou você pode vir aqui, ó. E navegação, ó. Tá? Aqui navegação. Tá? E tem o quê aqui navegação? Temos aqui uma... Um Fragmento de Tombar. 30 e 20%. É sinal que eu, na semana passada, eu consegui pegar ele em formato dental. Aí tem umas modificações, porque tá jogando com o Nix, no caso, nessa, sabe? Mas aí, no caso, é a minha conta, né? E aí tem um resgate, interceptação e confronto direto. Gente, aqui, ó. Resgate. Dá pra fazer com o Ivar, se quiser. Eu tô fazendo muito aqui, sabe com o quê? Pode fazer com a mesa. Eu tô usando muito o Corvex. A própria Cora também dá pra fazer aqui também. E o Corvex direto, eu tô usando o personagem mais tanque. Ou eu tô usando o Corvex, ou eu tô usando o Atlas. Tô usando aqui também. Tô usando o Reverante, tá? Belezinha? E aí você dropa aqui, no finalzinho, você dropa um Fragmento de Arconte. Aí você tem mais chances de pegar mais Fragmentos desses. É o que você vai fazer. Aqui, ó. Pra finalizar. Aqui em Sanctum, tá? Em Sanctum, assim que você fizer a jornada... E subir um certo... Eu nem sei se você tem que subir muito o level lá, não. Eu vou subir alguns levels. Você vai ter ali uma missão. Você vai fazer cinco missões. Pode ser possível fazer na semana. Que é o Netra. Isso aqui, ó. É um bode louco aqui, ó. Vai ter essa missãozinha aqui, ó. Aí tem um porém, uma coisa que eu acho que eles cometeram um erro aqui, sabia? Ó, Células Netra, certo? 5 barra 5. Então eu tenho cinco missões que eu posso fazer aqui dentro. E tem a possibilidade de vir esses... Esse adaptador de arma a corpo. Ou pode vir um fragmento... Um fragmento de Arconte normal. Ou um Flávio Dental. Mas aqui eu acho que eles pecaram muito com relação a essa parte. O que acontece? Vem também os arcanos de corpo a corpo normal. O Cétera vem só os... Sabe por quê? Olha que interessante, ó. Que tristeza, né? Vou apertar esse aqui, ó. Equipamentos. Vou aqui no meu arsenal. Tá? Vou pegar uma arma a corpo a corpo aqui, ó. Uma glaivezinha. Tem aqui, ó. Vem aqui os nossos arcanos. Esses dois brancos aqui, eles são lendários. Só que só caem nessa missão Netra. Eu tenho, olha só. Eu tenho um só desse. E tenho dois desse. E lá continuam caindo os normais também. E eu acho que ali, né? A ideia de mudar isso. Porque já tem, ó. São 21 desses arcanos pra você montar um arcano em full. Eu só peguei isso aqui até agora. Difícil, hein? Cara. E eu não quero cumprir ninguém, né? Tem que farmar aqui. Então, essa missão aqui, ó. Do Netra. Eu devia fazer o quê? Teresseiro que tirar o arcano normal e deixar só cair o lendário. Já é quatro chances em um. 25%. 25% eu devia um arcano. E sendo que o arcano já tem todos, é complicado. Falou, gente? Bom. Isso é o que eu tenho dado o vídeo. Então aí fica a nossa sugestão aqui. Ah, deixa eu mostrar uma biodezinha aqui. Rapidinho. Eu tô fazendo muito Netra. Quer ver? Deixa eu pegar uma sinal aqui. Eu tô fazendo com o Corvex. Eu fiz uns vídeos sobre ele, tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tô usando pra fazer lá. Cadê? Vai ser bem rápido a biodezinha, tá, gente? Só pra vocês verem o que eu tô fazendo. Aqui, ó. Eu também tô usando ele o Revenante. Eu tenho o nosso personagemzinho aqui. O Corvex, tá? Eu ponho isso aqui de sobrevivência. Belezinha. Eu vou montar essa biodezinha aqui. É bem... Tancão, tá? Aí tem uma hora lá dentro que a gente tem que achar um... Tem um drone, certo? Eu uso essa Ogrex pra explodir lá uma área. Tem um drone que fica escondido. Às vezes você não acha ele. Eu dou tiro com a Ogrex pra poder destruir lá. Tá? Mas o que eu tô matando mesmo os bichos é com a Cerata ou com a Gleive, tá? Ó. Eu uso a Ceratinha aqui, ó. Deixa eu mostrar uma biodezinha rapidinho. Fiz vários vídeos sobre ela, tá? Eu ponho um toque isso aqui, ó. Nessa biodezinha que eu tô usando. Falou, gente? Espero que não tenha dado o vídeo. Deixa o like, então. Se você viu, tem bastantes Rivens à disposição. Tem um reator, né? Temos adaptadores exílios lá. Tem... Cuvas, né? Também temos ali... Os cristais de fragmentos de Arconte. Falou? Deixa eu... Ah, você ficou até aqui. Muito obrigado por ter ficado aqui até a finalzinha do vídeo, hein? Que agradecer muito de coração por ter ficado aqui. E também, ó. Nossas lives na Twitch acontecem todos os dias. Das 18h às 23h. Até março, ainda vou conseguir fazer todos os dias. Aí depois tem que voltar a fazer uns trampos aí pra televisão. Aí vai ser uns... Umas lives assim... À noite, às vezes não, às vezes não. Mas, por enquanto é março, tá tudo tranquilinho. Falou? Deixa eu ir lá no vídeo. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.